Eu vou abrir o painel e eu só queria abrir, concluir essa votação, abrir a outra e seguir com os colegas que estão usando a tribuna pela ordem. Presidente, só um minutinho, mensagem 37, portanto, fica aprovada o nome do senhor Jorge Monteiro Prata, com 53 votos sim, 2 não, 1 abstenção, ministro de primeira classe, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no reino da Noruega, cumulativamente na República da Islândia. Será feita devido à comunicação ao presidente da República.